Alô, alô, mãe, aonde você tá? Caraca, ela desapareceu, eu recém nasci aqui do ninho, aqui tá o ninho aliás Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos ver, será que tem comida? Opa, lá chegou, aí ó, caraca, ela é totalmente escura, eu acho que eu puxei o pai O quê? O que foi que você disse? Mandar aqui uma amizadezinha E aí mamãe, cadê o papai? Ele está caçando pra gente? Tudo bem que eu não preciso comer e nem beber Caraca, velho, mal dá pra me ver aqui, eu tô que nem uma formiga Será que tem algum bicho por aqui? Pra ela tá me protegendo assim, bem em cima de mim? Eu acho que tem Vamos olhar ao redor Tá, não tem nada, ok Tranquilidade Vamos dar amizade pra ela de novo, caraca Ela tá colada aqui em mim, isso que é proteção, hein? Muito bom Vamos tomar uma aguinha, tá mandando amizade Olhando ao redor pra ver se não vai vir nenhum bicho Mas eu acho que não Parece que tá tudo tranquilo Aparentemente Mandar uma amizadezinha de novo Mostrar pra ela que eu tô bem Tá Por enquanto a gente tá de boa Esse lugar aqui eu não conheço Até porque eu nasci agora Não tem graça, cara Não tem graça Eu acho que foi Carnotauro Ih, rapaz Tem um Carnotauro por aqui Essa não Mãe, por favor, me protege Tem um Carnotauro aqui, velho Onde é que tá o ninho? Ah, tá ali o ninho Bora Vamos se esconder Ó, tô ouvindo a ameaça Ih, deixa eu ver aqui Eu ia me esconder, mas eu quero ver a treta Ali, correu pra lá Nossa, velho Deve ter um Carnotauro aqui, certeza Um não, né? Vários, provavelmente Vou ficar bem escondido O bom é que eu sou pequeno Então, né? Eu posso ficar em qualquer lugar Que eu vou tá camuflado Realmente Tá tendo um gritaredo pra lá Sinistro Eu tô 0,22 D4 É, até que tá de boa Tá tranquilo Tá, a mamãe foi lá e expulsou O Carnotauro Bele Vamos voltar pro ninho agora Agora sim a gente vai e se esconde Eu acho que a gente vai ter até irmãozinho Vamos esperar então pra vir Porque ela vem aqui e coloca comida direto Eu não preciso de tanto assim Tá, vamos ficar deitadinho aqui Camufladão Uma dádiva dos ninjas Eu tava aqui me aventurando E já tô enxergando daqui, ó Um meliante Eu não sei exatamente o que que é Eu vou comer esse eurodromeus Que provavelmente aquele bicho caçou Mas a nossa mãe expulsou Pode ter sido também o Carnotauro Ela tá ali atrás, ó Só observando Opa, ah, é o Giga Ah, é um Giga Filhotinho E tá vindo a nossa direção Mas com certeza não vai vir pra cá Ó o Giga correndo lá, ó Ih, nossa mãe eliminou Caraca, nossa mãe eliminou ele, ó Já era Boa mãe Isso aí, agora tá devorando O bom é que a gente tem bastante comida Ela pode encher tranquilamente O ninho ali Até porque Como a gente já sabe Provavelmente, na verdade A gente vai ter irmãozinho Eu tô sentindo isso Ou irmãzinha Eu no caso aqui sou Deixa eu ver Eu no caso aqui sou Uma fêmea Ah, eu sou uma lady Tá, vamos voltar pro ninho Chega da brincadeira Opa Ah, é a nossa mãe Caraca, que susto Só queria saber onde é que tá nosso pai Foi comprar cigarro? Certeza, velho Faleceu Olha só o que que tá passando aqui na minha frente Ih, rapaz E mandou amizade ali pra nossa mãe A nossa mãe que acabou de caçar um ceratossauro Enquanto eu tava ali de boa deitado no ninho Eita, nossa Chegou outro giga Será que fazem parte da família daquele giga? Pode ser Ó, o filhote tá tomando dano, velho Eu acho que ele tá com fome Ó, a fêmea tá Acho que ela vai deixar Deixa, fêmea Isso aí, mamãe Pra deixar eles comerem Eles tem um filhinho Deixa o filhinho comer Ele tá com fome, coitado Isso, boa Aqui, ó Vem, vem, vem Eu já tô 0,347 Já evoluímos bastante Ó O bom é que ele não quis atacar a gente Aqui, mãe Rápido Venha comigo Eles parecem ser gente boa, pelo menos Não, não parece não Não parece não Não, tá indo atrás dela Não Nossa Eu achei Tinha mandado amizade Que que é isso? Vou ficar escondido aqui Ai Ó, mandou amizade Eu acho que foi na zoação Oh, escutei Eu acho que é anquilosauro Caraca, tem anki aqui Tranquilo Tranquilidade Tá, nossa mãe tá vindo agora Tão comendo ali a carcaça Do ceratossauro Bom, pelo menos por enquanto A gente tá safe Agora até vou olhar o horário aqui, ó São 9h30 9h? Então tá tranquilo Ó, nossa mãe ficou paralisada de medo Ele tá analisando Acho que vou embora Aí, ó Tão indo embora Perfeito Nossa, muito bom Me dá amizadezinha também Tá me dando amizade direto E eu juro que escutei Um anquilosauro pra cá Ó De novo É mesmo Eu acho que ele tá lá pra cima Ó, nossa mãe tá mandando amizade Ah, tô vendo ele daqui, ó Olha lá Caraca E peraí Nasceu? Eu acho que nasceu a nossa irmãzinha Não, ainda não Nossa, onde? Tô escutando muitos passos Será que foi a nossa mãe subindo e correndo aqui? Não sei Ó, tá gritando Ih, rapaz Eita, nossa Já tá rolando altos ataques aqui O legal é que eu sou um filhote curioso Bem louco Ué, cadê a nossa mãe? Tá ali Mas cadê o meliante que tava gritando? Tinha outro bicho aqui, ó Ó, tem um diabo lá agora Com uma família Na verdade eu acho que são mais de um diabo Ih, o Giga tá tentando caçar um deles lá, ó Caraca, velho Chegou uma galera de bicho lá longe Ué Tá, eu tinha escutado outro holossauro Mas tudo bem Foi por aqui, ó Ó, peraí Eu acho que ela caçou Aqui, ó Cadê? Ali, ó Eu sabia que tinha escutado Caraca, ela caçou outro holossauro? Sério isso? Nossa Da mesma espécie? Ou não? Não parece ser um halo Ah, era um Giga Caraca E eu achando que era um halo Vamos comer então Eu não vou comer do ninho mais Porque eu quero deixar pra nossa irmãzinha Quando ela vir Aí, perfeito Aí, pronto Tá, vamos voltar agora Voltar lá pro ninho Quero ver esse nascimento Pelo que eu estou vendo aqui De fato, o Giganotossauro conseguiu caçar Um daquelas manadas Um integrante da manada Pode ter sido o Diablo Ou algum outro bicho Tinha anquilossauro lá que a gente escutou, né Mas eu acho que não foi um Anki Um Giga não ia arriscar tanto Ainda mais porque tem filhote É verdade Bom, enfim Aquele Giganotossauro ali em cima Parece que não era membro da família Era só um Giganot Um Giguinha aleatório Um Giganoto Que tava passeando Agora eu vou voltar aqui Pro ninho Porque pelo que eu soube A nossa irmãzinha vai nascer daqui a pouquinho Então a gente vai ter que ficar atento, claro E ver essa Olha ela tá Caraca, só tá a cabeça da manha aqui Surpreendido E claro que a gente tem que ver esse nascimento, né Óbvio E eu tô quase, quase Ficando adultão Daqui a pouco eu desço ali e tomo água Então Mas por hora a gente fica aqui Olha o ovo ali já, ó Meu querido Eu tô afim de sair dessa carcaça Dá pra ser? Vamos nessa? Seis horas e meia depois Parece que vai ter o nascimento aqui, ó Tô chegando Vamos ver Ó, tem um ovinho Vai, nasce Vou dar uma força aqui gritando Ih, tem até o gigantossauro do outro lado ali Tá, deixa eu ver Cadê o filhotinho? Aí, ó, nasceu Aê, nasceu Ó, bonitinho Parecido com o pai também Nada parecido com a mãe Na verdade esse aqui saiu Olha só Esse aqui saiu mais parecido, na verdade Ih, já foi pra cima, ó Ó o Giga correndo lá, ó Falei que tinha o Giga Tá cheio de Giga, velho, aqui Será que eu posso crescer? Não, ainda não Mas tá quase Vamos ameaçar, vamos correr, ó Caraca, ela tá tentando pegar O Giga tá dando alto o zolé ali, ó Vai, mãe, você consegue? Ó, eliminou Perfeito Vamos correr A gente não pode deixar a nossa irmãzinha também lá atrás Se bem que ela tá no ninho, então ela tem, né Muita proteção já Tipo, ó O mata, a floresta E as aves Muito bom Perfeito Estamos crescido agora Posso me alimentar tranquilamente Também podemos caçar daqui a pouquinho Uma coisa excelente É, vamos comer Só mais um pouco E deu Vamos deixar pra nossa irmãzinha, né Se bem que ela pode comer do ninho Não sei porque que ela tá vindo aqui, ó Já quer caçar Caraca Nasceu guerreira, hein E ela tá tomando banho aqui no rio que eu vi Deixa eu ver Ali ela, ó E aí Na verdade Nem sei se é uma fêmea ou um macho Parece ser uma fêmea, sei lá Que isso, tá mandando agressivo pra mim, ó Aqui pra ti, ó Agressivo também Nossa mãe só olhando Calma, é brincadeira, mãe Fica tranquilo Aí Pronto Agora deitamos aqui E vamos deixar ela brincando A nossa mãe ali tá tentando devorar toda a carcaça do giganotossauro Porque é gulosa O nosso irmão ou irmã Tá se escondendo embaixo da água de novo Tá, sabia, ó Tá nadando aqui Isso, fica nadando Pelo visto ela gosta de banho Aqui, ó Emergiu Muito bom Cadê ela, velho? Ah, não consegui enxergar agora Ali, ó Ah, tá brincando, galera Que isso, tá mordendo a mãe? Ó, cuidado aí, ó Eu tenho que cuidar pra não morder ela Senão eu elimino Bom, o giganotossauro aparentemente saiu de lá Ó, tomou uma bronca agora Isso aí, mãe Dá uma bronca Boa Bom, como eu tava falando O giganotossauro, acredito eu, que já saiu de lá Até porque eu não vi mais ele E também tá meio silencioso aqui Já faz um tempo A gente não sabe ainda muito bem se vai ficar por aqui Ou se vamos migrar Talvez a gente cresça mais um pouco Ou espere ficar adulto mesmo E já sai migrando Rumo a algum outro local Aqui a gente viu que tem muitos predadores Vários giganotossauros passaram por aqui Inclusive a nossa mãe quase foi caçada por um deles E caçou vários outros Um lá em cima, um aqui É loucura Dois aqui, na verdade Teve o gigaduto que passou Loucura, galera Também teve os herbívoros lá do outro lado É assim Mas bom, a gente vai ficando por aqui Então Espero que você tenha gostado Se divertido Por favor, deixe seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito Grande abraço para vocês Tudo de bom A gente vai ficar aqui deitadinho agora Recuperando Né E aí depois a gente migra Ou se não, espera Fica aqui até adulto Não sei Mas valeu Fui Tchau 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 Tchau